Amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens veio até aqui, a Autarquia Municipal de Trânsito. Estamos aqui no gabinete do presidente da Autarquia Municipal, Elton Bandeira. Nós fomos procurados por alguns mototaxistas aqui no município de Pacajus. Os mesmos afirmaram que estariam sendo, na verdade, perseguidos, né? Nós viemos até mesmo em busca de algum esclarecimento por parte da Autarquia, né? Aqui ao meu lado, o sempre muito solisto com a nossa equipe, o Elton Bandeira, nunca se negou a dar qualquer tipo de explicação nesse sentido, Elton. O que podemos relatar sobre esse caso? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, Alex Montenegro, a todos do Grupo Guarani. Bom dia, povo pacajuense, em geral, a todos nós. Chico Neto, é o seguinte. Em Pacajus está havendo, em relação aos mototaxistas principalmente, um número muito grande de mototaxi piratas. Então, nós, com o apoio da Guarda Civil Municipal, estamos tentando e iremos continuar tentando coibir esses atos de pirataria nos mototaxistas. Para tanto, começamos ontem e não tem tempo para terminar com essa ação. E queremos contar com o apoio de toda a população pacajuense, porque esses mototaxistas piratas, ele está reduzindo quem está regularizado, reduzindo financeiramente o bolso de quem está regularizado. Então, é isso que nós queremos coibir. E, além disso, estão ilegais perante ao órgão gestor, que é a Prefeitura Municipal de Pacajus, e estão tirando a vaga de uma pessoa que está legalizada. Até mesmo falando da questão de segurança, Hélio, nós notamos que um posicionamento por parte da autarquia nesse sentido é de suma importância, até para saber quem é quem. Nós sabemos que, por muitas vezes, existem pessoas que são, digamos, nocivas à sociedade, através de práticas mistas, estão simplesmente infiltrados nos mototaxistas. Perfeitamente. Durante essas abordagens, a gente pode encontrar motos roubadas, gente com mandado de prisão em aberto, pode acontecer isso, dentre outras coisas. Agora, também, Chico Neto e o povo pacajuense, alguns mototaxistas, o número não é muito grande, é um número pequeno, estão trafegando sem CNH, documento do veículo atrasado, isso é totalmente permitido, não permitido dentro do Código de Trânsito, e muito menos na permissão pela Prefeitura Municipal de Pacajus, que o permissionário, ele terá que ser habilitado, documento em dia, ter o alvará de validade de um ano, e estão muitos aí fazendo comércio de mototaxi. Você é cadastrado, manda a Luga, a sua vaga, para terceiro, fazer o frete. Isso não pode, isso é ilegal, é contra a lei 011-2004. Olha, alguns deles mencionaram que a moto estaria toda legalizada, ele estaria habilitado, mas teria um porém aqui na autarquia, que eles não estariam em dia com a associação, ou até mesmo com a cooperativa, isso aplica em que, Hélio? Se ele não estiver em dia, ele se torna ilegal? Chico Neto, é o seguinte, é porque tem mototaxistas com vagas aqui na autarquia, que ele não tem um processo hábil, não está aberto o processo para ele. Ele tem uma vaga de uma desistência, que outrora foi dada, porém, ele não está associado, nem cooperado. Isso a lei 011-2004, do artigo 4º, parágrafo 1º, impõe ao associado, ele ser cooperado ou associado, o dono da vaga. Ele tem que ser cooperado ou associado. Então a gente olha na pasta aqui do mototaxista, não tem nada de associação, nem cooperativa, e nem folhas corridas, não tem nada dele que comprove que ele tem aquela vaga. Só tem um termo de desistência, que fulano passou para ciclano, mas ele não veio legalizar a outra parte aqui e está rodando. Foi isso que nós fizemos ontem. Foram 12 veículos aqui, 12 motocicletas apreendidas, para regularizar, e hoje pela manhã nós estamos aqui, já veio bastante pessoas para fazer essa regularização, e nós estamos aqui prontos para regularizar. Nós não queremos prejudicar os mototaxistas, mas nós queremos legalizá-los. É isso o intuito da Autarquia Municipal de Trânsito de Pacajus. Eu te pergunto, essas motos apreendidas, elas sofrerão que tipo de penalização? A penalidade sob o Código Nacional de Trânsito se dará se ela estiver irregular perante o Código Nacional de Trânsito, com licenciamento atrasado, ou condutor inabilitado, ou sem capacete. Não tendo essa penalidade, nós não iremos fazer nenhuma autuação de trânsito. Porém, ele só sairá com uma motocicleta pronta para fazer o transporte de mototaxista, se ele estiver regular aqui. Se ele não regularizar, nós não iremos liberar a motocicleta para ele fazer o frete de mototaxista. Iremos liberar a moto para ele ser um cidadão comum com a moto dele, não mais para efetuar o frete. Então, ele só sairá com a moto para fazer o fretamento de mototaxista, se ele se regularizar perante nós, perante a nossa autarquia. Ele estando legal, o nome já está dizendo legal, ele poderá transitar normalmente, e é bom até que os mototaxistas que estejam, digamos, no sentido legal, possam também se engajar nessa campanha e possam apoiar, né, Wellington? Perfeitamente. Nós abordamos N mototaxistas ontem, 90% estava regular. Então, eles acharam, foi bom, é isso. Vai coibir a pirataria e coibir os ilegais. Então, nós estamos aqui para ajudá-los, não para reprimi-los, a gente está para ajudá-los. Agora, vamos se regularizar, vamos se associar. Eu fui, Chico Neto e ouvintes, convocado pelo senhor promotor, pela excelência aqui de Pacajú, doutor Yuri Rocha, a prestar um esclarecimento por que não estava havendo, por que estava havendo a declaração da NTT, da nossa autarquia, sem a filiação na cooperativa. E isso não aconteceu, não está acontecendo na nossa gestão. Depois que nós assumimos aqui, não sai nenhuma declaração sem ele ser associado ao cooperado. Prometi, assinei um termo perante a autoridade que não faria e nem fiz e nem faço. Uma declaração, um termo autorizando alguém a ser mototaxista sem ele ser cooperado ou associado, porque isso é lei. Agora, compreendo também, compreendo os mototaxistas, porque eles chegaram a mim e disseram-me que não tem nada de direitos sendo associados. Associados não chegam na hora mais precisa, como um acidente para dar uma cesta básica, um medicamento, etc. Mas, Chico Neto e ouvintes, a autarquia não pode fazer nada quanto a isso. São eles mesmos que têm que fazer. Se associarem em outra associação. Eles criarem uma nova associação, contanto que eles sejam associados ou cooperados. É só isso. E mais nada. Eu não quero que ele seja associado a A ou a B. Eu não interesso saber quem é a A ou a B. O importante é cumprir a legalidade, a lei. Olha, o que deixou bem claro aí o presidente da autarquia, o Hélito Bandeira, foi justamente, muita gente até comentou assim, Ah, Chico Neto, nós sofremos um acidente e se quer uma cesta básica, nós recebemos. Não sabemos o que diz o regimento, deve ter um estatuto, essa associação. Eu acho que nem da orçada da autarquia municipal de trânsito, entrar nesse método da questão. E sim a questão do trânsito, a questão da legalidade. Exatamente, essa alçada aí do estatuto da associação ou da cooperativa, não cabe a nós saber desses detalhes. A gente quer saber se ele é associado ou cooperado a isso. A quem ele vai ser, os porquês, os incisos, os artigos lá do estatuto dele. Não cabe a gente interferir nisso. Só isso, a gente só quer que ele seja. Mas isso aí é o mínimo, isso é o mínimo. Existem vários problemas aqui, existem vários problemas. como entregar uma declaração, uma autorização, a inabilitado, moto atrasada. Isso aí não existe. Como é que você vai ser um condutor de uma motocicleta sem ser habilitado? Não existe. É isso que nós queremos coibir. Tem, Chico Neto, há casos, há casos em Pacajus, que já foi confirmado pela Guarda Civil Municipal, de ter motocicleta com a placa pintada. A placa é cinza, ele pintou a placa de vermelho e pintou a moto de amarelo e está conduzindo passageiros ilicitamente. Então é isso que nós queremos coibir. Não mais as pessoas de bem, as pessoas que querem se regularizar, é só chegar até a gente que a gente vai fazer a regularização como manda a legislação. É porque a autarquia se baseia justamente naquele princípio. O que está certo, está certo. O que está errado, tem que ser combatido. Hélito, eu queria te agradecer. E qualquer coisa que eu me queira mencionar, fica à vontade. Não, eu que agradeço ao Grupo Guarani por nos dar esse apoio para a gente mostrar à sociedade pacajuense o nosso trabalho, que não é um trabalho de perseguição. A Autarquia Municipal de Trânsito, como eu já disse a você e a todos os seus ouvintes, e a Prefeitura Municipal de Pacajus, com o nosso prefeito Bruno Figueiredo, ela não está aqui para perseguir e nem fazer indústria de multas. Nós queremos educar o povo de Pacajus quanto ao trânsito e fazer a legalidade dos veículos. Só isso, Chico Neto. É fácil, isso será fácil, nós conseguiremos com o apoio dos pacajuenses, se Deus quiser. Está aí. O relato, né, esperamos ter contribuído para alguns esclarecimentos, que na verdade, nós, hoje pela manhã, repito, nós somos procurados por alguns mototaxistas, nós viemos fazer o nosso papel, fazer aquela informação, levar aquela reportagem, e esclarecer os fatos aqui na Autarquia Municipal de Trânsito, no município de Pacajus. Eu volto com você, Alex Montenegro.